Música Presta atenção Capacidade de distribuição rápida em fluxo Entra o motor de corpo Aonde? Então olha bem Nesse ponto do braço Entrou? No que eu entro aqui, braço paralisado Então observa Um, dois, braço paralisado Lateral do pescoço Toda a lateral do corpo dele paralisada Entrou? No que toda a lateral do corpo dele está paralisada aqui Tio Coxa Então, observa Mais uma vez Tio 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 Tchau.